Muito bem, agora vamos falar sobre a última propriedade colegativa, chamada osmometria. Então, o que é osmometria? Nada mais é do que a medição da pressão osmótica de um sistema. Então, o que seria a osmose? É um fenômeno que ocorre devido à variação de concentração entre dois pontos, havendo o que nós chamamos de transporte passivo, ou seja, transporte dissolvente do ponto mais diluído para o mais concentrado. Até o momento, não existe uma explicação plausível para que a osmose ocorra, porque ela, de fato, é uma coisa contraintuitiva. A única coisa que podemos garantir, de fato, é que na osmose nós temos a variação de uma concentração de potencial químico, ou seja, nós temos potencial químico no solvente puro e o outro potencial químico na região do solvente com soluto, ou seja, na solução. Então, nós temos dois pontos de diferentes potenciais químicos e esse transporte passivo pode ser plenamente explicado por essa diferença de potencial. Então, o que é que nós temos, de fato? Nós temos que... Nós temos um tubo separado por uma membrana chamada semipermeável. Semipermeável porque ela não vai permitir o transporte de várias coisas ao mesmo tempo, mas somente de um tipo de substância, que é justamente a molécula de água, que é o nosso foco aqui na osmometria. Claro, pode ocorrer osmose com outros solventes, mas, em rede de regra, sempre vai ser com a água. Então, o que vai acontecer? Na situação inicial, nós temos que os níveis das soluções estão iguais. Então, como vocês podem perceber, nós temos que Δy é igual a zero. Se a gente considerar o y nessa direção aqui, nós não temos nenhuma diferença entre essas duas alturas. Depois de um tempo, a gente observa que existe uma movimentação de solvente para o lado do solvente da região menos concentrada para a região mais concentrada. Aí, a gente observa aqui uma variação de altura. Então, nós temos aí uma variação de altura. E lembrando que essa coluna exerce uma pressão sobre a região do outro lado. Então, a pressão também pode ser calculada P₀ mais ρgΔy, que é justamente a quantidade de pressão exercida por conta dessa variação da coluna da solução. Claro, fisicamente falando, a gente consegue determinar a pressão por esse modo, mas, quimicamente, ela não consegue prever por que nós temos essa variação de pressão. E é justamente os modos que vão nos explicar por que isso acontece. Então, o que vocês podem perceber, quando nós temos o transporte passivo de solvente da região menos concentrada para mais concentrada, nós temos aqui uma igualdade de concentrações. Então, haverá uma variação de potencial químico até o ponto em que os potenciais químicos dos dois lados se igualem. Então, na prática, nós temos exatamente isso. Quando nós temos dois pontos de diferentes concentrações, então, por exemplo, aí na animação, vocês estão vendo aí a molécula de água de um lado e nós temos a quantidade de água com açúcar, representando aí uma solução, e dividindo essas duas partes, nós temos uma membrança impermeável à água. Como vocês podem ver, nós temos 32 moléculas de água de um lado e nós temos 18 moléculas de água do outro. Então, quando nós temos uma solução, evidentemente, nós temos aí uma variação na quantidade de moléculas de água, porque quando nós temos solvente puro é uma quantidade, quando nós temos um soluto, um solvente, nós temos também uma variação dessas quantidades de solvente. Então, o que é osmoso de fato? é quando há uma igualdade de quantidades de moléculas de água, que é expressa justamente pelo potencial químico da água. Então, lembrando que nós temos x representado por... Deixa eu melhorar essa equação. Nós temos x representado pela fração molar do solvente. Então, nós temos aqui a da água e nós temos o potencial químico da solução, que vai ser RTLm de x da solução. E aí, o que vai acontecer é que nós vamos utilizar o seguinte equilíbrio químico, que o potencial químico da água será igual ao potencial químico da solução. Então, essa vai ser a nossa premissa termodinâmica para que possamos calcular a pressão osmótica do sistema. Então, a pressão osmótica seria justamente a pressão necessária para que a osmose não aconteça. Então, o que vai acontecer, e o que a gente já sabe desde então, é que o potencial químico depende da concentração. Portanto, como a osmose ocorre entre regiões com concentrações diferentes, a passagem do solvente entre as regiões diluída e concentrada gera uma pressão que causa esse movimento, como nós já vimos anteriormente. Por conta do movimento que existe entre o solvente de um lado mais diluído para o mais concentrado, nós temos uma variação na altura de coluna de solução, que isso, de fato, forma uma pressão causada pela variação de altura da coluna aquosa. E aí, a pressão osmótica será o quê? Quando a pressão osmótica formada que é a pressão hidrostática do solvente, quer dizer, a pressão que o solvente exerce sobre si próprio, a osmose vai ocorrer. Então, vamos considerar aqui o equilíbrio de potenciais químicos do solvente puro, ou seja, M0, T sobre P, e da solução que sofrerá a osmose. Uma coisa a observar. Nós temos uma dependência da temperatura e da pressão do solvente puro, evidentemente, porque nós estamos tratando a energia de Gibbs. E quando nós tratamos da pressão osmótica, ou melhor dizendo, do potencial químico da solução, nós temos temperatura e pressão e temos também a pressão osmótica. Então, essa pressão osmótica é uma pressão que será adicionada à pressão que vai ser calculada junto da solução. Portanto, eu devo considerar isso na hora de calcular o potencial químico. E aí, o que nós temos? O potencial químico do solvente puro tem que ser igual ao solvente... Perdão. O potencial químico do solvente puro tem que ser igual ao potencial químico da solução com a respectiva variação de pressão. Então, nós temos que o potencial químico do solvente puro vai ser igual a µ0 Tp mais π, que é a pressão osmótica. Esse πzinho é a pressão osmótica. Mais RT além de x vai ser igual ao potencial químico da solução. E quando a gente faz a diferença dos potenciais químicos, ou seja, quando a gente isola µ0 menos µ, nós temos RTln de x. Nós já sabemos desde sempre que isso aqui depende também da temperatura e da pressão e também corresponde à variação de potencial químico que nós vimos no início do estudo de equilíbrio químico, ou seja, dµ. E a gente sabe que, pela dependência na G de Gibbs, nós sabemos que dµ corresponde a V₀ dP. Esse V₀ é o volume da solução, o volume molar da solução, e a gente consegue ter uma dependência com a pressão porque se trata da energia de Gibbs. E assim que acontece, quando nós saímos da pressão final inicial, pressão P, mais uma pressão final P mais π, ou seja, a pressão do solvente mais a pressão osmótica, nós temos a quantidade de VdP a ser calculada dentro da termodinâmica. E quando a gente substitui essa expressão dentro da expressão de potencial químico anteriormente calculada, nós temos essa igualdade aqui. Quando fazemos o cálculo da integral, a integral simples de dP, então, nós chegamos que V₀π mais Rtn de x é igual a zero. Então, nós temos aqui uma dependência da pressão e do volume e da temperatura e também da fração molar do solvente. Mas, como sempre, nós vamos observar a fração molar do soluto porque nós estamos observando como a solução vai ser alterada em função dessa solução. E aí, quando a gente utiliza x₂ igual a 1 menos x, que são as frações molares do soluto e do solvente, a gente chega nessa expressão. V₀π mais Rtn de 1 menos x₂ é igual a zero. Mais uma vez, nós estamos tratando de soluções diluídas. Então, quer dizer que a concentração é bem baixinha, então, significa dizer que 1 menos x₂ vai tender a 1. E aí, nós podemos fazer uma redução do logaritmo, nós podemos fazer uma aproximação de que ln de 1 menos x₂ corresponde a menos x₂ e, pela definição de fração molar, x₂ corresponde ao número de mols do soluto, dividido pelo número de mols do soluto, mais o número de mols do soluto. como, comparativamente, a concentração é baixa, ou seja, o número de mols do soluto é menor do que do solvente, a gente pode fazer a seguinte aproximação. O número de mols do soluto com solvente é aproximadamente o número de mols do solvente e, afinal, nós temos que menos x² corresponde a menos n₂ sobre n. Quando a gente faz essa alteração dentro da expressão com o logaritmo, nós chegamos à expressão aqui. V₀π é igual... V₀π menos RT n₂ sobre n vai ser igual a zero. E podemos, aqui, calcular a pressão osmótica representada por P a partir dessa expressão. π é igual a n₂RT sobre nV. Vamos, agora, considerar o volume da solução. Nós sabemos que o volume é uma propriedade aditiva, portanto, nós estamos tratando de o volume molar, ou seja, V molar corresponde ao volume da substância dividido pelo seu número de mols. Como se trata do volume do solvente e do soluto, nós podemos dizer que o volume total do sistema corresponde à soma dos volumes do soluto e do solvente. Observe aqui que nós estamos colocando o volume molar, portanto, depende do número de mols de cada substância. E, sendo assim, o que nós podemos dizer é que o volume total corresponde aos produtos do volume molar pelo número de mols do solvente e do volume molar e do número de mols do soluto. Mais uma vez, como nós estamos considerando uma solução ideal, uma solução diluída, nós vamos considerar essa quantidade de soluto nula. quer dizer que ao substituir o volume, o produto nv₀, que é o volume molar vezes o número de mols do soluto, nós vamos ter exatamente o volume de soluto que existe na solução. E aí, nós chegamos na expressão π é igual a n₂RT sobre V, que é uma equação muito parecida com a equação dos gases ideais. Então, sendo n₂ o número de mols do soluto e V o volume, nós temos, na verdade, uma concentração molar, molar, mols por litro. Então, nós podemos ter que a pressão osmótica vai depender, na verdade, da concentração molar da substância. Então, π vai ser n₂ sobre V multiplicado por RT ou π é igual a concentração molar vezes RT. Lembrando que a concentração molar corresponde ao número de mols por volume. Qual é uma das aplicações mais interessantes que a gente consegue observar da pressão osmótica? Uma delas é a aplicação da osmometria para a purificação de água via osmose reversa. Então, o que é que se pensou antigamente? Se a osmose reversa, perdão, se a osmose é o transporte passivo de solvente de uma região menos concentrada para a mais concentrada, então, quando se aplica uma pressão sobre uma solução maior do que a pressão osmótica, ou seja, quando saímos do equilíbrio no sentido da osmose não ocorrer, nós temos aí um efeito contrário, ou seja, nós temos a osmose reversa. Isso permite que haja uma separação da água pura de um lado e da água com solúveis, ou seja, com sólidos, uma solução mais concentrada do outro. Isso ocorre naturalmente dentro do nosso organismo, que é justamente os nossos rins. grosso modo, os néfrons são as partes funcionais do rim e são eles que fazem a nossa urina. A pressão cardíaca move o sangue para todas as partes do nosso corpo e o líquido e o sangue como sendo um líquido extremamente complexo, ele deve ser separado de substâncias que podem ser potencialmente tóxicas ao organismo. Então, nós temos aí o rim, que é praticamente o nosso filtro e nós temos uma coisa importante a analisar. Apesar da pressão arterial ser, em termos absolutos, menor do que a pressão atmosférica, o diâmetro dos nossos vasos sanguíneos, junto com a viscosidade do sangue, gera uma pressão proporcionalmente maior. Então, nós temos a viscosidade do sangue, que por si só já é uma característica da pressão atmosférica da pressão sanguínea e nós temos também um bombeamento do sangue pelo nosso coração e isso causa uma força muito grande dentro dos nossos vasos sanguíneos, mas uma força suficiente para que haja separação das substâncias que nós, que são tóxicas ao nosso organismo. Então, dentro do néfron, existem células que são células especializadas em separação, que é chamada cápsula de Bowman ou cápsula glomerular. E essa cápsula de Bowman permite que haja separação de substâncias do plasma sanguíneo, que é justamente a parte solúvel em água do nosso sangue, sendo posteriormente tratado para reabsorção de substâncias que sejam aproveitáveis. Depois de diversas etapas de purificação, o filtrado vai ser direcionado para a bexiga para a excreção, que é a urina propriamente dita. Então, a taxa de filtração glomerular, TFG, é um dos indícios, é um dos níveis e dos índices de eficiência de funcionamento do nosso rim. Então, você já sabe agora que nós temos um sistema de osmose reversa natural dentro dos nossos rins. Então, na próxima aula nós vamos falar sobre resolução de exercícios de equilíbrio químico. Então, a gente se vê na próxima aula. Até lá!